E aí pessoal, tudo beleza? Hoje vou apresentar pra vocês o FlyBuds, um fone Bluetooth enviado pela empresa Iseco. Esse fone levou 14 dias pra chegar e não paguei nenhum tipo de taxa. Detalhe, a empresa está disponibilizando um cupom de 15% de desconto que eu vou deixar na descrição junto com o link dos fones. E também eu pedi alguns fones a mais pra eu sortear lá no meu Instagram. Então se você não me segue, corre lá e me segue. Agora, vamos fazer aquele unboxing review maroto e vou dar aquela opinião pra vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Pessoal, e uma observação importante. Eu estava em contato com a empresa e ela falou que dependendo da quantidade que você compre, ela declara sempre um valor mais abaixo, porque ela já sabe como é o processo aduaneiro aqui no Brasil. Vocês podem observar aqui, ela enviou 4 unidades e declarou 10 dólares, tá bom? Então ela faz esse processo pra poder facilitar. Às vezes você quer comprar uma quantidade um pouco maior, ela já facilita nessa parte. Então agora, eu pego aqui a faquinha e vamos lá. Aqui ela enviou 4 unidades, todas na cor branca. Você vê a caixinha pequenininha, lacrada. Olha o tamanho da caixinha, pra você ter uma ideia. Deixa eu colocar esses pra cá. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Aqui vem o nome do fone. Aqui atrás algumas informações. E do lado, não tem mais nada. A caixinha é aparentemente simples. Vou pegar aqui a nossa faquinha. Bom, aqui de cara, já temos o fone. Veio aqui bem acomodado, ó. Nessa basezinha espuminha, plásticozinho. Deixa eu botar ele pra cá. Aqui dentro. Ué, temos dois cabinhos USB-C para USB. Interessante. Mandou o cabinho em reserva, ó. Aí. Vamos ver aqui aquela borrachinha. Pra você trocar aí do fone. Aqui geralmente é um par da média e um par daquela um pouco maior. E aqui o manualzinho. Tipo um jornalzinho. Aqui o manualzinho. Não temos mais nada. A caixinha é bem simples. Não tem nenhum detalhe, ó. Toda branca. O branco espelhado. Aqui na parte de baixo tem a entradinha tipo C para o carregamento. Ela tem quatro LEDs aqui na frente. Pra você saber o nível de carga da caixinha. Basta você abrir. Cada LED representa a 25%. Quando ela está carregando, o LED fica subindo aqui. Quando ficou fixo, igualmente está aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Significa que está totalmente carregado. Aqui na parte de dentro. Deixa eu retirar o fone. Temos o pininho que encaixa o fone pra poder fazer o carregamento. E detalhe. A case é bem leve e discreta. Ela pesa 37 gramas. E cada fone pesa 4 gramas cada. Aqui na case temos uma bateria de 400 mAh. E cada fone tem uma bateria de 45 mAh. O tempo de carregamento da case é de 1 hora e 50 minutos. Isso é, já com os fones. E o tempo de carregamento dos fones é de 1 hora. Segundo a empresa, os fones conseguem chegar até 5 horas de uso com uma única carga. E a case mais o fone, até mais 25 horas de uso. Detalhe. Com apenas 15 minutos de carregamento, os fones lhe fornecem 1 hora de uso. Interessante, né? Já aqui nos fones, nessa parte de trás, temos o LED indicador junto ao touch. O touch fica aqui nessa parte. Aqui em cima, temos um microfone aqui na parte da frente, onde você encaixa nos seus ouvidos. E aqui na parte de trás, mais um microfone. E embaixo, é o contato para fazer o carregamento junto à caixinha. A versão do Bluetooth é o 5.0 e tem a distância de transmissão de até 10 metros sem barreira. Eles têm proteção IP67 contra suor e arra-espingo de água. E detalhe, você pode usar um de cada vez ou os dois ao mesmo tempo. Tudo aí fica a seu critério. Tem gente que gosta de usar um de cada vez para economizar mais bateria, enfim. E depois que você parear o fone com o seu smartphone, não tem segredo algum. Basta você abrir a tampa da case e ele vai se conectar automaticamente. Para desligar, basta fechar. Detalhe, se você quiser fazer isso manualmente, você pode pressionar por 6 segundos cada um dos fones e você vai desligar ou ligar os fones. E também, se ele ficar sem conexão com o seu Bluetooth e com o seu smartphone, ele desliga com 10 minutos. Para desligar aqui é bem simples. Fechar, ele desliga automaticamente. Ligar novamente, você vai só abrir aqui a tampinha da case. E pronto, viu como é simples? Aqui do lado, você pode também usar para fazer algumas configurações. Só chamada, áudio, compartilhamento de contatos. Enfim, você configure do jeito que você achar melhor. O controle dos fones é bem simples e qualquer um dos dois, se você der um clique, você vai dar play e pause. Aqui do lado direito, se você der dois toques, você vai avançar a faixa. No lado esquerdo, se você der dois toques, você vai retroceder a faixa. E se você pressionar qualquer um dos fones, quando estiver em música, ele vai aumentar ou diminuir o volume. Aqui também, aumentar ou diminuir o volume. Detalhe, se tiver sem nenhuma música, se você pressionar, você vai desligar. Se você não possui segundos, você vai desligar. Mas em música, ele aumenta e diminui o volume. Para ativar a assistente também é bem simples, tanto a Siri quanto a Google Assistente. Você vai dar quatro toques em qualquer um dos dois. Um, dois, três, quatro. Ele vai ativar a assistente. Olha lá, prontinho. E quando você receber uma chamada telefônica, basta pressionar por três segundos qualquer um dos dois para rejeitar ou dar dois cliques que ele vai atender. E para finalizar, mais dois cliques. Esse áudio que vocês estão ouvindo está sendo captado pelos microfones dos Fly Buds. E aí, o que vocês estão achando da qualidade do áudio? Fazer aquele teste maroto para vocês verem que realmente está sendo captado pelo áudio dos microfones. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Canal Rodrigo Costa. A princípio, eu gostei bastante assim do encaixe dele. Não fica indo. Não fica muito saltado para fora da orelha. Fica bem corrigidinho. Então, isso aí me agradou um pouco. Muito bacaninha. E é isso aí. E aqui é aquele testezinho que eu sempre faço, só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Lembrando que os fones no seu ouvido vai ser sempre a qualidade melhor. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu dar um playzinho aqui. E é isso aí. Isso aí é a qualidade. E agora, bora falar do preço. Até a gravação desse vídeo, ele está na faixa de 150 reais. Com mais um cupomzinho de 15% de desconto que eu vou deixar na descrição daquela caída. Vou começar falando da bateria. Chegou a 20 horas. Foram 17 horas da case e 3 horas do fone. Isso é, no volume de 50 a 80%. Outro ponto também bacana, achei o microfone bem legal. Não é aquele microfone top, mas é um microfone bacana pela faixa de peso que está sendo cobrado. Em relação ao conforto, achei bem confortável. Fica discreto. Na minha orelha, ele se encaixou perfeitamente. E não ficou aquele fone ressaltado. Porque apesar de ele ter um ledzinho em cada fone, não te incomoda. Porque o led é bem fraquinho. Só se você estiver em um lugar bem escuro mesmo, você vai acabar percebendo. Aqui, por exemplo, como eu estou com luz em cima, você nem percebe. E falando da qualidade do som reproduzido pelos fones, eu achei uma qualidade mediana. Dá para você ouvir legal. Porém, quando você aumenta um pouquinho a 70%, teve uma coisa que me incomodou um pouco. Ele abafa os instrumentos e destaca muito a voz. Então, isso acabou me irritando. Mas, isso é só uma questão de gosto. Pode ser que o que me irrite, não te irrite. Vice-versa. Ouvindo abaixo, assim, 50 a 60%, fica tranquilo. Você consegue ouvir ali a voz. Você consegue ouvir os instrumentos. Mas, se você aumentar um pouco, pode ser que isso acabe te incomodando. Em relação a jogos, ele tem um delayzinho bem sem vergonha. Então, se você quer comprar para jogo, não aconselho. Mas, aí, para você ver vídeo, música, enfim. Ele vai funcionar de boa. Bom, agora eu vou dar a minha opinião para vocês. E vocês vão colocar na balança, dizer se vale a pena ou não. Se você quer um fone básico, sem nada de mais. Um fonezinho para você bater no seu dia a dia. Beleza, está aí. Eu recomendo o fone. Agora, se você quer um fone com a qualidade de áudio melhor. Com cancelamento de ruído. Porque ele não tem cancelamento de ruído. Mesmo com o fone no seu ouvido. Você consegue ouvir alguns barulhos externos. Com carregamento sem fio. Eu acho que você deve gastar um pouco mais. Ou buscar um outro fone que tenha essas especificações. Tem fone mais caro. E pior que esse. Tem fone mais barato. E melhor que esse. Então, cabe a você decidir o que você quer em um fone. De acordo com as configurações que eu mostrei para vocês. Mas, e aí, Diego? Se fosse você, você compraria esse fone? Olha, vou ser bem sincero para vocês. Hoje, eu não compraria. Se fosse um tempo atrás, eu até compraria. Por que eu estou falando que hoje eu não compraria? Porque quando você vai testando determinados produtos. Você vai vendo ali a qualidade. As especificações. Então, você vai tendo gosto e percepção diferentes. Se ele tivesse um cancelamento de ruído. E um carregamento sem fio. Aí sim, eu poderia pensar em comprar. Mas, como não tem. Pelo que ele está entregando aqui. Eu, Diego. Hoje, tá gente? Eu não compraria. Agora, se eu não tivesse nenhum conhecimento. Se eu nunca tivesse testado outros fones. Eu compraria sim. Porque para mim, não ia fazer diferença. Eu ia achar um fone bacana. Entendeu? Então, a galera deve me achar maluco. Pô, a empresa manda um monte de fone para ele. Ele está falando mal. Eu não estou falando mal. Estou só deixando a minha opinião. Porque, como eu falei para vocês. Antes de ser vendedor, também sou comprador. Então, eu me coloco no lugar de comprador. E eu tenho que passar a melhor experiência para vocês. E a verdade. Infelizmente, eu tenho que falar. Doendo ou não. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu like. Que é muito importante. E também ativar o sininho de notificações. Porque sempre que eu postar um vídeo novo. Vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Forte abraço. Que Papai do Céu abençoe a todos. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. E fui!